Olá meus amigos, hoje vamos aprender um pouquinho sobre esse tempero que usamos no dia a dia que é o coentro. Então quais são seus benefícios e como usar? Alguns de seus benefícios é que o coentro é muito rico em vitamina C, K e também proteínas. Além disso, é uma excelente fonte de fibras, ferro, manganês, cálcio, potássio, fósforo, caroteno e niacina. Ou seja, é um alimento quase completo, pois repleto de propriedades nutritivas. Dentre alguns benefícios, podemos também citar que ele é bom para o fígado e intestino, melhora o sistema digestivo. Por possuir grandes quantidades de vitamina K, o coentro é amplamente utilizado no tratamento de Alzheimer. Antisséptico O coentro possui propriedades antissépticas que auxiliam na redução e cura de úlceros que possam surgir na boca e partes relacionadas. O coentro é um anti-inflamatório natural, por isso é excelente no tratamento das mais diversas inflamações, como por exemplo, a artrite. Bom para o colesterol O coentro diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom no sangue, sendo assim, sua ingestão é mais do que recomendada. Além disso, o coentro previne gripes e resfriados graças ao ácido ascórbico que também está presente nele. Pode também auxiliar a regular o sistema nervoso e melhorar a memória. Contra a anemia Possui também grande quantidade de ferro, portanto, é um complemento ideal em casos de anemia. O coentro é bom para se desintoxicar de metais pesados em todo o nosso corpo e de forma extremamente abrangente. Com ser delicioso, o coentro cai bem com qualquer tipo de alimento. Infelizmente, não é todo mundo que gosta, mas sabendo de seus benefícios, bem, que essa erva aromática ganha um novo tempero. O coentro pode ser consumido fresco ou desidratado, podendo ser adicionado como tempero culinário, em sucos, saladas e chás. Mais comumente é utilizado como condimento. Ou até mesmo para preparar molhos e conservas aromáticas. Contra a indicação do coentro O coentro por si não representa perigo, mas existem pessoas que têm alergia a esse condimento. Então, se começar algum tipo de alergia, você já encerra e não usa mais. E para finalizar, as informações contidas neste canal têm caráter informativo, portanto, não são utilizadas para autodiagnóstico, autotratamento ou automedicação. Se você tiver alguma dúvida, sempre consulte o médico. E muito obrigada se você chegou até aqui. Um grande beijo no coração de cada um. Música Legenda Adriana Zanotto